Ouvindo o cinema, a página das trilhas sonoras do Facebook. Essa foi a última trilha composta por Bernard Herrmann para o filme Tax Driver. Após a entrega das partituras ao diretor Martin Scorsese, Bernard Herrmann se despede desse mundo, deixando uma obra arrasadora, repleta de harmonias incríveis, melodias fortes e, às vezes, bem melancólicas. Voltemos, então, em 1938. Bernard Herrmann tinha 20 anos quando foi convidado a conduzir a Orquestra da Columbia Broadcasting. A tarefa dele era sonorizar ao vivo um dos programas mais importantes da radiofonia americana, A Guerra dos Mundos. A novela que deixou a América em pânico. Direção, Orson Welles. Em 1941, ou seja, três anos após o enorme sucesso da Guerra dos Mundos, Orson Welles agora vive em Hollywood e convida Bernard Herrmann para musicar o seu primeiro longa-metragem, Cidadão Kane, uma produção da RKO Radio Pictures. Curiosamente, essa foi a grande estreia dos dois grandes artistas no mundo do cinema americano. Amigos, quando um compositor consegue se afinar bem com um bom diretor de cinema, o resultado dessa parceria, inevitavelmente, ficará perpetuada em grandes realizações. Trago para vocês um trecho do filme Psicose, mais precisamente, o assassinato de Merrill. Nas partituras de Herrmann, violinos, violas, cellos e contrabaixos acústicos criam um envolvimento sonoro preciso que anda colado no assassino até o clímax final, que é quando acontecem os famosos guinchos criados por Herrmann e que deixaram o diretor absolutamente apavorado durante a exibição da sequência. Com vocês, Bernard Herrmann Após o registro no motel Bates, Merrill se dirige ao seu aposento, enquanto Norman entra no escritório que é colado ao quarto de Merrill. Aí começa a sequência do assassinato mais famoso do cinema de Hitchcock. A música de Herrmann vai de tom em tom acompanhando todos os atos de Bates. O compositor faz uma ligadura da música à cena de forma a chamar a atenção do espectador nos seus mínimos detalhes. Na parede do escritório, um fino orifício permite que Bates veja Merrill se trocando. Um solo sinistro de violinos comentam em notas agudas a curiosidade do maníaco. Bates agora toma uma decisão e a orquestra o acompanha em tons graves num psicato preparatório. O genial arranjo de Herrmann dialoga com a mente de Bates lhe apoiando em todas as ações. A criação do compositor soa como um elemento cúmplice na elaboração do crime. Sem apoio rítmico, as cordas evoluem para um tom mais suave se fixando nos pensamentos de Merrill. Hitchcock pediu ao mestre que não colocasse nada de música na cena. Queria apenas os ruídos de sala e ambiente. Claro, Herrmann não aceitou e se pôs a criar a música incidental mais fantástica de todo o filme. Violinos agudos friccionam numa mesma nota apoiando os golpes de faca no corpo de Merrill. A respiração da personagem cada vez mais lenta é acompanhada agora por uma escala decrescente dos tchelos e contrabaixos que vão ralentando no ritmo da pulsação da vítima. Ouvindo o cinema A página das trilhas sonoras do Facebook A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.